Salve, irmão, com a paz do Senhor. Amém! Irmãos, eu confesso que estou aqui um pouco trêmula, né, que é a primeira vez aqui em cima. Pois, com 17 anos, eu sempre, desde pequena, eu estava com meus pais na igreja e me afastei com 17 anos, né. Mas Deus, como disse o irmão, é muito bom, né. Ele me trouxe novamente, estou aqui na casa dele e tenho muito a agradecer. Domingo eu queria estar muito aqui, mas a minha filha mais nova, ela tem problema de asma e eu tive que correr com ela para o hospital. Na verdade, eu fui com ela para o Capão Redondo e ela estava com a saturação dela muito baixa, 84. Essa saturação dela não subia, que alguns não sabem, acho que o oxigênio dela estava muito baixo. E eu fiquei muito preocupada, porque falaram que eu tinha que ir com ela para o M-Boy. Aí eu fiquei com muito medo, porque eu não gostei desse hospital. E, então, mesmo assim, fui com ela e o médico falou que eu tinha que ficar com ela em observação 24 horas. Eu fiquei com muito medo, porque eu não subia a saturação dela, ela estava roxa, né, chegava a puxar muito forte o ar, mas não conseguia. Mas Deus é maravilhoso e eu só tenho a agradecer. Vou ler uma palavra aqui em Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.